O Supremo Tribunal Federal não pode legislar argumentando que nós nos omitimos. Quando o Parlamento rejeita um projeto, ele está tomando uma decisão. A Câmara se nega a votar o PL da censura, por isso há uma omissão legislativa. Não! E isso nós já derrotamos no voto nessa Câmara, e não é o Judiciário e nem o Tribunal Superior Eleitoral, nem o Supremo Tribunal Federal, que tem que fazer isso via canetada, via resolução. Ah, o Congresso Nacional não vota a legalização do aborto, ele está sendo omisso. Não! Nós não queremos legalizar, nós queremos manter a legislação como ela está. Se o ministro do Supremo quer legislar, agora vai pra rua, pede voto, disputa eleição de quatro em quatro anos, toma processo, anda na rua, sofre xingamento, sofre tudo o que a gente passa. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link ForaBoulos.net que eu vou enviar pra você gratuitamente e pra todo mundo que for da cidade de São Paulo. Item 76, projeto de lei 4.609 de 2020, da senhora Cris Tonieto, que altera o artigo 12A da lei 9.868, de 10 de novembro de 99, acrescentando parágrafos a fim de limitar a extensão da aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Senhora Presidente, se nós não aprovarmos esse projeto nessa Comissão de Constituição e Justiça hoje, a gente pode fechar o Parlamento e dar a chave pro Supremo Tribunal Federal. porque basicamente o que o projeto coloca é que quando a Câmara dos Deputados ou o Senado da República decidem sobre uma matéria, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar argumentando que nós nos omitimos, porque nós não nos omitimos. E digo mais, eu vi alguns parlamentares dizendo não, mas o projeto não coloca necessariamente que a Câmara precisa aprovar um projeto, o Occionado precisa aprovar um projeto. E quem diz que nós precisamos necessariamente aprovar projeto A ou projeto B para tomar uma decisão? Quando o Parlamento rejeita um projeto, ele está tomando uma decisão. Quando o Parlamento não decide, este silêncio do Parlamento é eloquente, ele está tomando a decisão de não decidir. Ele está tomando a decisão de manter a legislação como ela está. E eu já escutei várias falácias de ministros do Supremo Tribunal Federal falando não. Por exemplo, internet é terra sem lei. Não existe regulamentação. O Parlamento se omite. O Parlamento, antes do Supremo pensar em falar em rede social, e o Supremo só passou a falar de rede social quando ministros do Supremo passaram a ser criticados, e aí eles deliberadamente querem confundir ataques e críticas a ministros do Supremo, pessoas físicas, com ataques e críticas à instituição Supremo Tribunal Federal. Eles querem que a pessoa física deles se confunda com a própria democracia. Eu não posso mais criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque aí eu estarei criticando a própria existência da instituição, que eu estarei criticando a própria existência da democracia. Ora, quantas vezes eu já não fui ofendido, eu já não fui atacado, quantas vezes outros deputados aqui de todos os espectros político-ideológicos não foram atacados, e qual que é a condenação que se tem na justiça? Condenação por injúria, por calúnia, por difamação. Agora, quando se critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, qual que é a condenação? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Desestabilizar as instituições. Isso é absolutamente inaceitável. A Câmara se nega a votar o PL da censura, por isso há uma omissão legislativa. Não, nós não queremos regulamentar as redes sociais, de maneira a criar um órgão que o Executivo possa censurar opositores políticos. E isso nós não vamos fazer. E isso nós já derrotamos no voto nessa Câmara, e não é o Judiciário e nem o Tribunal Superior Eleitoral, nem o Supremo Tribunal Federal, que tem que fazer isso via canetada, via resolução. Ah, mas o Congresso não delibera sobre inteligência artificial. Muito antes do Supremo Tribunal Federal falar em inteligência artificial, nós aprovamos nesta Câmara dos Deputados, legislação que regulamenta inteligência artificial. Agora, porque nós não queremos votar as propostas do Supremo, que aliás já é uma aberração, já é um absurdo, o próprio Supremo querer impor propostas legislativas para o Congresso Nacional, e argumentar que a gente está se omitindo. Não, nós estamos decidindo por manter a lei como ela está. Ah, o Congresso Nacional não vota a legalização do aborto, ele está sendo omisso. Não, nós não queremos legalizar, nós queremos manter a legislação como ela está. Isso não é uma omissão legislativa, isso é uma decisão legislativa. Ah, mas o Congresso Nacional não legisla sobre porte de drogas para saber a diferenciação entre traficante e usuário. Não, o Código Penal legislado e aprovado por este Congresso Nacional já prevê qual que vai ser o critério, que é de acordo com as circunstâncias determinadas pela situação em que o policial encontra o usuário, encontra o traficante. Não há uma omissão legislativa, nós decidimos que não haveria uma quantidade fixa determinada por lei. Eu, inclusive, pessoalmente discordo dessa decisão do Parlamento, mas o Parlamento decidiu. E não cabe ao Judiciário derrubar isso no tapetão. Então, ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho a menor dúvida de que alguns ministros do Supremo seriam excelentes senadores, seriam excelentes deputados federais, porque a vontade de legislar e as ideias para as legislar não faltam. Agora, vai para a rua, pede voto, disputa eleição de 4 em 4 anos, toma processo, anda na rua, sofre xingamento, sofre tudo o que a gente passa quando vai disputar a eleição. Se o ministro do Supremo quer legislar, seja bem-vindo, participa, ingressa no partido político, negocie com o líder partidário, negocie com seus pares e não imponha a sua visão de mundo numa canetada porque você tem poderes supremos. Isso nós não vamos admitir e é por isso que o meu posicionamento, senhora presidente, é absolutamente favorável à aprovação desse projeto. O parlamento não se omite, é o Supremo que usurpa as nossas prerrogativas. Próximo item da pauta, item 71, que é o último que vai ser apreciado no dia de hoje, projeto de lei 1225 de 2023 do senhor delegado Fábio Costa que excepciona situações em que a exposição de imagens e a divulgação de nomes de investigados, acusados ou réus não configura ato ilícito. Como o relator está ausente, vou passar a palavra aqui agora para proceder à leitura do... Relator sou eu. Ah, perdão, desculpe, deputado Kim, peço perdão, não tinha visto, vossa excelência. Então, passa a palavra ao relator para fazer a complementação de voto. É, nós fizemos um acordo, então, presidente, na complementação de voto, ela é muito simples, ela altera o artigo 2º, capte, que passa a dizer o seguinte, não configuram infrações administrativas, civis, penais ou de qualquer outra natureza, as seguintes condutas ministeriais ou conduzidas pela autoridade policial, quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A outra alteração, ainda no artigo 2º, é no inciso 4º, que diz que a simples divulgação de nome, sem antecipação ou atribuição de culpa, mesmo durante o curso da investigação criminal. São essas as alterações. Então, eu concluo pela constitucionalidade, juricidade, boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação com a complementação de voto. Em votação, o parecido relatou com complementação de voto. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se acham. Aprovado o parecido. Quero agradecer, presidente, vossa excelência e todo o colegiado pela aprovação desse projeto, importantíssimo para garantir segurança jurídica para os nossos profissionais de segurança pública, que vão poder divulgar as informações em relação às pessoas que estão sendo investigadas e que cometeram crimes graves, crimes contra a vida, crimes com grave ameaça, com violência. Então, agradecer ao colegiado por esse importante avanço para a nossa segurança pública. Obrigado. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Os Segredos da Escrita